Na área apareceu pra tirar de cabeça ali o Anderson Kunzel, de novo ele, Nenê, topou pela ponta, Kaique tá dentro da área, Kaique gingou, Kaique foi levando todo mundo, Kaique, golaço! Gol! Gol! Laço do Kaique! Que pintura do garoto de 17 anos de idade! Kaique passou por um, passou por dois, por três, categoria na finalização! Um golaço no Maraca, Tita! Que golaço, que jogada sensacional, finalizou super bem, viu o Luiz Henrique, tocou, né, e correu pro abraço, falou, mãe, é pra você! E o Luan Lúcio, né, com a chegada do 9 Iguaçu na batida, forte o golaço! Anderson Kunzel, camisa 7!